Casa Super Sauda e aqui a oportunidade funciona assim, produtos de ponta de estoque, mostruário e lotes de leilão. E o negócio é o seguinte, tá chegando a Copa do Mundo e é fato, o preço da TV vai subir. Aproveita antes de subir e compra essas 50 polegadas da Samsung com Alexa 4K, super barato, 3x sem juros, R$ 2.450. É oportunidade pra você, você parcela em 10x fixas, tem 10% de desconto. Falando o que viu na TV Gazeta, pagando no Pix, tá gente? Mais uma oportunidade? Mais uma TV com nota fiscal e garantia, 32 polegadas Samsung e por R$ 1.299. Não perde tempo, entra no grupo do WhatsApp e garanta ofertas exclusivas. R$ 957,80,70,40 e você tem promoções diárias. Exatamente, no endereço? Rua Doutor João Ribeiro, 354 do ladinho do Shopping Penha. Viu só, é oportunidade, aproveita a mesa dos namorados, tem muita oferta boa aqui pra você presentear quem você ama. E não esquece, em Copa do Mundo chegando, o preço da TV vai subir, você vai ficar sem. Corre, é casa super saldo.